Eu tô indo pra casa, essa aula foi uma loucura. Ah, uma aula séria, essa aula foi uma loucura, uma coisa interessante. Realmente, uma loucura essa aula, mas quer saber a peça que isso é estranha e é interessante. No nada, eu tô com o sino alto. E de repente, eu começo a desfilar um grande elefante. Mas olha o tamanho. Mas olha o tamanho. Esquina é o corpo, catinho é o que me parece, eu sei o cara que só faz ele agora o fotão. Esquina é o imaginário, é quando... Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para o que eu tô fazendo e é de virar. Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para fazer e admirá-lo. Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para o que eu tô fazendo e é de virar. Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para o que eu tô fazendo e admirá-lo. Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para o que eu tô comду. Esquina é o imaginário. Esquina é o imaginário, é quando a vaga aparece todo o tempo para o que eu tô fazendo e式a. Mas eu tô com o descanso como é médico paularia. Amém 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 Amém